Isso aí galera, não vamos deixar de assistir a nova música em homenagem ao grande Beto Carreiro e feita com quem, Julinho? Feita por Roberto Tevizan, na verdade a composição de Roberto Tevizan e também com participação da Virgínia Loura e a filiada do Beto Carreiro Você sabe que quando eu tive com a Virgínia, eu olhei pra ela e veio a sua imagem na minha cabeça e eu falei, peraí, deixa eu fazer essa união dos dois porque vai dar calma Quando você postou a música Tevizan, quando mandou a música pra mim nossa, eu me arrefei inteiro, me emocionou Virgínia, abraça essa causa e vamos que vamos, que atrás vem gente, não é verdade? É isso aí, mais uma vez um abraço a todos, ao pai da Virgínia, o Carlos a mãe e a todo mundo aí, a todo mundo aqui E manter a imagem desse grande homem, né, vivo porque ele proporcionou entretenimento a vida toda pra milhões e milhões e milhões e milhões de brasileiros e pessoas fora do Brasil também, não é verdade? É isso aí Parabéns, Julinho, eu tô muito orgulhoso de você Isso não é um amigo não, Virgínia, isso é um amigácio Beto Carreiro, homem tão bom Deu alegria com seu circo ao povão Beto Carreiro, nossas crianças Agradecem a você, meu irmão É isso aí galera, também cantando nessa homenagem Virgínia Lula e Beto Carreiro Estamos juntos, meu amigo Roberto Trevisan Por muito tempo trabalhando no seu circo Com amor, cari e fé pra alegria do povão Essa homenagem é feita a você No entanto eu te digo obrigado ao meu padrinho